Gravidinhas, gestantes que estão nos assistindo, ou mesmo você que já é mãe, tá programando uma segunda gravidez, ou a primeira, mas faz parte dos seus planos. A atividade física durante a gestação é muito importante. Claro que sempre com a recomendação do médico, do obstetra, nunca tente fazer um exercício ou mesmo uma caminhada que seja sem antes conversar com o seu médico. Isso também é importantíssimo, em alguns casos a gestação, principalmente no início, ela ainda é de risco e pode não ser benéfica. Mas aqui a gente levanta a bandeira da atividade física. Seu médico aprovou, disse que você pode, deve fazer, então vem com a gente conhecer que exercícios podem ser fundamentais e ainda trabalhar o seu corpo para o parto normal, o que é muito bom também, já já a gente fala um pouquinho. Quem vai contar tudo isso hoje é a fisioterapeuta Flávia Matos, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. E a nossa modelo, que é a Melissa, tá boa? Tudo bom, Melissa? É Melissa? Ah não, desculpa, é a Rayane. Desculpa. Eu vou explicar de novo, porque eu expliquei no início para quem chegou agora. A Melissa é a gravidinha. Aí, a Melissa até veio, chegou, só que ela não estava passando muito bem, acho que muito calor também. Não é simples assim, né? Em alguns dias a gente não está tão bem. Então, a gente falou, não, Melissa, vai para casa, vai descansar. E a Rayane, Dayane, desculpa, a Dayane, veio no lugar, a Dayane não está grávida, mas eu disse, eu estou. Por favor, eu apresentadora grávida, eu posso fazer alguns exercícios, inclusive eu vou gostar de realizá-los. Então, antes da gente começar, eu queria só, olha lá, está grande, hein, Sandra? Presta atenção. Mas eu vou fazer uns exercícios para mostrar para vocês. Antes da gente começar, queria que você contasse um pouquinho, porque o exercício está diretamente ligado às mudanças do corpo da mulher nessa fase, que são muitas, muitas mesmo. São muito gostosas, mas elas são muitas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entender o porquê desses exercícios. Então, o Pilates vai trabalhar dentro de exercícios que possam ajudar a pessoa a melhorar a postura durante a gestação, para evitar que ela sinta dor, e para evitar que ela consiga fazer um parto normal. Às vezes, uma má postura, ela tem uma boa saúde, mas a má postura dela dificulta a hora do parto normal. E você acha que esses exercícios podem ajudar, inclusive, para dormir melhor? Com certeza. Porque o grande problema, eu acho que para as grávidas, né, eu converso muito com a minha diretora, também gravidíssima e tudo mais, e aí o que a gente fala, a hora de dormir é mais complicada. Eu até durmo bem, porque eu tenho muito sono. Vou ser bem sincera, eu tenho sono demais, eu capoto. Mas, assim, tem que levantar várias vezes para ir ao banheiro, porque a gente faz realmente mais xixi e tudo mais. Então, assim, eu acho que a prática do exercício pode proporcionar um conforto maior. Isso. O Pilates, ele vai trabalhar muito com respiração, com a melhora da circulação, com alinhamento corporal. Essa é a intenção, porque quando a gente fica, a mulher fica grávida, ela consegue muitos benefícios com o Pilates, porque a gente vai pensar em movimentos de respiração e isso vai trazer uma melhora da postura. Quando a gente tem a gestação, por causa do peso da barriga lá na frente, a gente tem um deslocamento da linha, a gente tem uma linha mediana que passa sobre o corpo e aí a gente tem esse deslocamento. Pode mostrar comigo, eu posso fazer um modelo. O que que acontece? A gente tem uma linha que passa exatamente no meio do corpo. De lado é grande, né, presura? No meio do corpo. E aí, com o peso da barriga, essa linha vem desalinhando o corpo. Então, a gente tem, geralmente, projeção da cabeça pra frente, rotação de úmero, então os braços vão rodando pra dentro, a gente já vai começando a ter uma má postura pensando em tórax, né? Entendi. Por causa do peso da barriga, a gente pode ter uma hiperanordose, uma anotação de sacro, então a gente vai ficando com o bumbum empinadinho mesmo e a dor da lombar vai aparecendo. E anda assim, entendi. E aí... É tudo sem querer, né? Então, alguma coisa vai levando a outra. E aí a gente pode realmente ter uma dor de nervo ciático, isso é tudo dores que realmente acontecem muito em casos de gestão. As articulações que aparecem lá no pilates e querem realmente melhorar a postura. Entendi. A gente tem um aumento de um hormônio que chama relaxina. Esse hormônio, ele entra, assim, muito grande pra gente conseguir relaxar as articulações e realmente ter o parto normal. Tá. Então, esse hormônio, ele vem muito pensando em abertura da pelve realmente pra conseguir ter o parto normal. Na dilatação mesmo. Na dilatação da pelve. Isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir o colchão pra gente fazer? Ela faz uma, eu faço outra. Pode ser? Claro, a gente pode fazer assim. O que a gente pode pensar é... Eu vou tirar o sapato, tá? Não dá tempo da gente mostrar porque eu achei muito legal a ideia. O que a gente pode pensar é... A Daiane pode fazer alguns movimentos de coluna, de rotação de coluna pra ajudar no movimento de postura. Tá. E você, com o trabalho do círculo, um trabalho de adutores de assoalho pélvico é super importante numa gestação. Tá bom. Pra evitar que ela tenha... Inclusive nesse período que eu tô, tô com nove meses. Isso. Que beleza. Então, vamos fazer assim. Tá. A Daiane vai sentar. Deixa eu tirar o microfone. A doida, né? Vai ser. Quer segurar, Lizinha? Segura do lado. Pra mim, então. No chão. Segura. Porque eu hoje resolvi malhar. Não malhei nenhuma vez no ar ainda. Tem que malhar, né? Ricardinho. É assim? Pode sentar. Senta. E deitar. Senta na pontinha do colchão e deita, tá? Na pontinha. Isso. E deita. Posso me apoiar assim? Pronto. Vamos deixar os pés bem paralelos e vamos trabalhar com o assoalho pélvico e parte adutora. Então, a gente vai usar o flex. Vamos colocar o flex no meio da perna. Ah, isso dói. Vamos deixar os cotovelos bem apoiados pra não tensionar a sua coluna. Tá bom. Vai soltar o ar. Vai empurrar. Tem que apertar muito, né? Vai empurrar e pressionar o xixi. Então, a gente vai trabalhar com contração de perínio mesmo. Então, a intenção é de empurrar e segurar. Empurra e segura. E vamos trabalhar com o assoalho pélvico e a parte adutora. Eu fiz isso muito. Ah, eu acho que tem alguma coisa aberta lá em cima que eu tô ouvindo vazar todo o switcher aqui. Pera aí. E aí, sempre na expiração. Soltou o ar. Eu fiz isso com bola. Muito com bola. Isso é muito interessante. Tudo que a gente consegue manter a intenção, melhora. Tá. Então, você vai trabalhar a parte... Como é que a gente vai pegar a Daiane agora? Vamos ficar sentada, Daiane. E aí, eles conseguem pegar você. Vê se a Daiane consegue vir mais pra cá. Então, eu vou fazendo, tá? Então, vai soltar o ar e vai pressionar. Sempre na expiração. Tá. A Daiane vai trabalhar com... Dói, viu? Com rotação de tronco. Então, ela tá sentada. Tá. Senta bem em cima dos iscos. E vamos trabalhar com crescimento axial e rotação do tórax pra evitar que ela tenha diminuição de espaço e tenha aquela curva em excesso de cifose. Tá bom. Então, vai soltar o ar. Daiane vai colocar as mãos sobre o peito. Cresce sempre pelo topo da cabeça. Tá. Expira. Gira o tronco pra lateral pra fazer uma rotação. Expirando, crescendo o topo da cabeça. Tá. Volta e inspirando. Expira. Gira o tronco. Como se fosse uma rolha. Tá. Agora cansei um pouquinho, tá? Pode relaxar. No estúdio, a gente começa conversando sobre a rotação do tronco sempre em crescimento. Como se fosse uma rolha saindo da garrafa. Ela roda e sai. Que é pra gente alcançar o crescimento axial da coluna e a rotação. Então, a gente faz muito movimento em bloco. Olha que legal. Então, isso pensando num equilíbrio muscular, né? Durante a gestação. Tá. A gente tem muitos... Isso. A gente pode pensar que o tórax tem que rodar. E rodar sempre pelo peito. Vamos pôr a mão aqui, ó. Isso. E roda girando o tronco pro lado. Volta e inspirando. Expira. A roda cresce pelo topo da cabeça. Sempre como se tivesse alguma coisa te puxando por aqui. Ai, que gostoso. Volta na índice. E vem. Na expiração. Isso pensando em parte superior. Tá. Pensando na parte de lombar que... Assim, as gestantes têm muita dor na lombar. É. Pra fechar, pra fechar. Então, pra trabalhar a lombar a gente precisa deitar. Você quer fazer ou a Daiane faz? A Daiane... Vamos fazer. A Daiane vai fazendo enquanto eu passo o contato de vocês. Tá bom. Tá bom? Então pode deitar. Lilzinha, traz tudo pra mim de novo. Gente, suei, diretor. Precisa. Uh, que delícia. Pode deitar. Bom demais esses. Obrigada, Lilzinha. Vamos sentar aqui. Enquanto a Daiane vai fechar, então, com esse... E a gente ficaria aqui o dia todo pra gente falar de atividade física. Deixar as pernas. www.ecopilates.com.br www.ecopilates.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 2359-3202 2359-3202 Isso é muito relaxante também, né? Tem uma coisa, Carol, que é super importante dizer que não acontece geralmente em alguns estúdios é que uma gestante, ela nunca pode ficar muito tempo deitada em decúbito dorsal. Por quê? O peso da barriga vai comprimir a horta, vai comprimir, vem a cava inferior. Isso pode prejudicar a circulação da mãe, a do bebê. É verdade. Então os exercícios vão ter que ser pouco tempo em decúbito dorsal, a maioria em pé sentado ou em decúbito lateral. É, ou levantar bastante. Eu levanto bastante com a almofada e travesseiro, quase sento. Isso, a gente apoia, às vezes, com a bola atrás, depende da gestante que tem lá com a gente. Eu sabia que uma coisa ia cair, né? Segurando o microfone, o celular e a ficha. Obrigada, meninas. Adorei. Obrigada por ter vindo, viu? Mas já já você será gravidinha também, né? Tem planos de ser mãe? Então tá bom. Já aprendeu bastante. Obrigada, viu? Eu volto logo. E depois a gente pensa em exercícios com o nenê. Ah, com certeza. Beijo, obrigada.